11 horas e 6 minutos, cadê a sirene Ricardo? A gente vai trazer pra você agora a reportagem completa sobre o corpo de uma costureira que foi encontrado enterrado em uma área de mata, próximo ali à casa da vítima, na zona oeste da capital. Ontem nós trouxemos as primeiras informações do momento em que o corpo foi encontrado e o principal suspeito era o ex-marido da costureira. Inclusive um homem foi preso no momento lá em que o corpo foi encontrado e se disse não ter envolvimento no homicídio. A gente vai saber direitinho como é que está a história da investigação da polícia agora nessa reportagem. Roda pra mim. O corpo de Solange Gama da Silva, de 43 anos, foi encontrado enterrado nessa área de mata da rua B, no bairro Campos Salles, zona oeste de Manaus. A vítima era costureira e morava nesta casa, em frente ao local onde o corpo foi enterrado. Segundo informações de familiares da vítima, Solange teria desaparecido por volta de 5 horas da manhã desta segunda-feira. Depois disso, os filhos passaram a procurar a mãe. Quando eles deram falta de uma pá e uma enxada dentro da casa, eles tiveram a imaginação de procurar na área de mata. Foi quando eles encontraram a mãe morta. O ex-marido de Solange, Manoel Francisco de Menezes, de 53 anos, não aceitava o fim do relacionamento e teria contado com a ajuda de um comparsa, identificado como Márcio de Araújo Siqueira, de 34 anos, para executar o crime. Márcio foi preso por policiais da vigésima SICOM. O pedreiro Manoel Francisco de Menezes, ex-marido de Solange, foi preso. Ele estava bebendo em um bar quando a polícia deu voz de prisão. Inicialmente, Manoel negou a autoria do crime, mas depois confessou ter assassinado a costureira. Ele deve responder pelo crime de homicídio. A perícia técnica esteve no local e constatou que Solange foi morta por estrangulamento. Preso que vai afirmar isso, mas provavelmente foi um enforcamento. Não tem perfuração até então no corpo dela, visivelmente não. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para identificar as causas da morte. 11 horas e 8 minutos. Agora vai restar a polícia aí até concluir as investigações com relação ao outro. A Vanessa está me dizendo aqui que parece que o outro que estava envolvido ou não, disse lá, negou que tivesse qualquer tipo de movimento, mas parece que pode ter ajudado o ex-marido da costureira. Que loucura isso, né? Como é que o indivíduo, o ser humano, se acha proprietário do outro? Olha só quantos casos nós não trazemos aqui todos os dias para você que está acompanhando o programa da comunidade. Exatamente nesse aspecto. O fulano irresignado com o fim do relacionamento resolve matar a pessoa que o deixou. Olha só que situação. Nós estamos acompanhando inclusive uma notícia em São Paulo, se eu não me engano, sobre acerca de um pai que matou os dois filhos para poder se vingar da mulher. Olha isso que loucura, que cabeça doente. Ele tentou ainda se matar, mas não conseguiu. Matou um filho de seis anos e um outro de nove, um menino de nove e a menina de seis. Eu sei que um tinha seis anos e o outro tinha nove. E ele tentou se matar e não conseguiu para se vingar da mulher. Até onde vai a loucura na cabeça do indivíduo? Eu sempre falo aqui para vocês que estão do outro lado, como que é importante você ter o autocontrole das suas emoções, do seu comportamento, porque isso é um completo descontrole. É a pessoa entender que o outro é propriedade dela, que o indivíduo é propriedade. Ela é minha. Ela é minha. Ele é meu e por isso eu vou matá-lo, por isso eu vou matá-la. Que é isso? Quando é que o indivíduo tem que entender que não é assim? Cada um tem a sua individualidade, cada um merece ter a sua vida e a vida longe do primeiro, longe do outro, longe de quem quer que seja ou perto. Acabou. Não tem que ficar discutindo porque me deixou, eu vou me vingar e vou acabar com a vida de todo mundo. Uma loucura isso, viu? Olha, daqui a pouco a gente vai trazer para você mais um caso de tentativa de feminicídio, tentativa de morte de uma mulher, tentativa de assassinato. Ah, ela morreu? Ah, teve um outro caso. Vanessa está trazendo para a gente agora aqui que uma outra mulher também morreu esfaqueada e o Márcio Azevedo vai já já trazer essa informação para a gente, para você que tem do outro lado, porque a gente tem visto isso. Esse ódio do homem pela mulher, esse descontrole emocional. E outra, a mulher foi esfaqueada na frente do filho de 10 anos. É destaque que eu vou trazer daqui a pouco para você. São 11 horas e 10 minutos, vamos ao outro, a outra notícia que eu vou trazer agora. Uma adolescente de 16 anos diz ter sido estuprada por um familiar. O caso aconteceu no mês passado na Zona Oeste de Manaus. O filho da vítima de apenas um ano de idade teria presenciado tudo. E segundo a adolescente, a avó dela sabe do crime e inclusive escondeu provas. Vamos ver agora. A jovem que tem um filho de um ano estava de férias na casa da avó no bairro Liro do Vale. Ela foi atacada no momento em que não havia ninguém em casa. O crime teria acontecido na frente do filho de um ano. O filho estava dormindo e ele entrou no quarto e trancou a porta e pediu para fazer as coisas comigo e eu não queria. Ele começou a bater no meu rosto, disse que o que mandava era ele e aí jogou o meu short que eu estava e batia no meu rosto e pedia para eu fazer as coisas. Depois da agressão, a jovem, com medo, não contou nada para ninguém. Passou maquiagem no rosto para esconder os hematomas. Mas a avó percebeu as roupas e o lençol rasgado. E aí foi perguntar o que tinha acontecido. Foi quando a jovem contou. Mas ao saber do estupro, a avó tentou encobrir. Não entendi. Até agora não entendi porque ela não queria que eu fizesse isso, entendeu? E o que ela fez? O que aconteceu com as provas? Ela jogou a roupa que ele rasgou no lixo e lavou o lençol. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O suspeito ainda não foi ouvido. A delegada aguarda o resultado na perícia feita na Adolescente. Eu quero que ele pague, né? Ele não pode ficar rendendo essa cara que nem ele está fazendo. Falando as coisas aí dela e ficar por isso mesmo. 11 horas e 12 minutos. Eu fico me perguntando como que pode... Isso aí vai também do entendimento de cada indivíduo de dentro da casa, né? Do discernimento de cada indivíduo de dentro da casa. A avó, não sei quem foi que estuprou a garota, a polícia está investigando. Não sei se foi, sei lá, o tio, o primo ou quem quer que seja. Mas segundo ela, a avó teria escondido as provas da agressão, da violência. Por que que alguns parentes não têm a coragem de ir à delegacia e de defender aquela pessoa que foi ofendida e que está violentada emocionalmente e fisicamente? Por que que isso ainda acontece, né? A gente vê tios fazendo isso, tias fazendo isso. Está vendo essa situação aqui da avó. A polícia vai investigar para poder chegar a um senso comum. É uma explicação. Qual foi o motivo que a avó teve para poder esconder a roupa, jogar a roupa do suposto agressor, do suposto violentador fora? E qual foi o motivo que teve para lavar o lençol? Lavar o lençol e esconder todo e qualquer vestígio desse crime. Agora, é importante que se diga que nem sempre existem vestígios para poder comprovar um estupro. O principal argumento que a vítima tem para poder alegar que o fulano ou ciclano a violentou é o exame de corpo de delito. Tem que ir até o IML, fazer o exame de conjunção carnal para saber se realmente aquela pessoa foi estuprada ou se não foi. E se a pessoa tomou algumas providências para esconder vestígios do seu DNA, do DNA dele. Isso aí tudo tem que ser investigado. Mas, esconder, lavar o lençol e esconder uma roupa não significa... E lavar o lençol e esconder uma roupa não significa que o crime vai ficar impune, não. 11 horas e 14 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, obrigada pela audiência no Facebook. Obrigada pela audiência também. Obrigada pela audiência também aqui na TV em Tempo. E olha, hoje tem na minha casa agora. Vai ser lá no Monticião com o Emerson Santos. E ele vai agora dar um oi para mim aqui. Emerson Santos, olá você, Emerson Santos, que está no Monticião com Na Minha Casa Agora. Bom dia para você, telespectador do programa da Comunidade. Senhoras e senhores, hoje, na quarta-feira de cinzas, ao vivo, sabe de onde? Do Monticião, aqui na Zona Leste de Manaus, da Rua Luísa, o Maciel, tem o quadro Na Minha Casa Agora. No oferecimento de Tupi Supermercados, que são umas cestas maravilhosas. Eu estou aqui na rua, viu? E daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui, entregando a cesta, o prêmio do Tupi Supermercados. E se tem um quadro na minha casa agora, olha só, tem dancinha. É isso mesmo. Hoje tem festa, Márcia. Hoje tem alegria. Daqui a pouco, daqui a pouquinho eu volto, viu? Direto de alguma dessas casas. Quero saber se tem comida, quero saber se tem farofa de ovo. Eu quero saber, porque hoje eu estou varado de fome, viu? Hoje eu estou com fome, não é brincadeira não, viu? Ei, tem comida aí? Ei, ei, tem comida aí? Tem comida aí? Tá bom, duvido. Márcia, daqui a pouco eu volto, viu? Daqui a pouco eu volto. Obrigada, olha aí, Emerson, eu quero dizer pra você, alô você, José Iranildo, alô Emerson, alô o Heinerson, o Nelson, todo mundo ligado com a gente no Facebook. Quero dizer pra você que você não me faz mais inveja, tá? Porque ele ficava aqui fazendo inveja, você não me faz mais inveja. Não, não vou dar muita palhinha não, porque eu posso me confundir, aí ele volta a me fazer inveja. 11 horas e 16 minutos, você que está falando, vamos fazer a disputa da dancinha, tá? Lá na comunidade, lá no Monte Sião, vai fazer a disputa da dancinha, vai ver quem sabe dançar que vai ganhar o prêmio. Olha, vamos para falar de comunidade, 11 horas e 16 minutos, todos os dias a gente recebe denúncias de comunidade, de infraestrutura, aqui pelo nosso WhatsApp. Inclusive, eu já chamo essa reportagem, quero pedir que você faça os vídeos da sua casa, o que quer que esteja acontecendo aí na rua, tá com o bueiro entupido, tá com o buraco lá no asfalto, manda pro nosso WhatsApp 99207-0090. Porque essa denúncia que tem aqui, é lá do ramal Bom Jesus, do distrito do Cacau Pireira. É denúncia de região metropolitana também, porque a gente também pega a denúncia de Iranduba, denúncia lá do Careiro, lá do Cacau, como a gente está vendo. Então, fiquem ligados e mandem a denúncia pra gente. São 11 horas e 17 minutos e a gente vai conferir agora a reportagem. Com imagens de Caio Blair e reportagem de Wanderlei Modesto, nós estamos aqui no quilômetro 7 da rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Aquela ali, do lado direito do seu ouvido, do meu lado esquerdo, é a pista da cidade universitária, que nunca existiu, não tem um parafuso lá. E aqui, o progresso vem até aqui. Daqui pra frente, é a tristeza. É só lama e buraco. Os moradores aqui do ramal, como é o nome do seu ramal aqui? É o ramal do seu Orlando, se chama aqui. O mais conhecido aqui é Bom Jesus. Bom Jesus, né? Ramal do Jean. É. Seu Orlando. Ramal do seu Orlando. Qual é o seu nome? Flávio. Flávio, como é que está a situação aí? Tá, filho, é pai, tá ruim aí, eu, o nosso prefeito não faz nada pela gente aqui, a gente, não sei o que ele pensa, já passa o tempo que a gente denuncia esse negócio aí, ele não faz nada, ali pra frente ali, os carros dão no meio de costela. Ô Orlando, ele é o dono desse carrinho aqui, ó, desse gol? Seu Flávio, aliás, seu Flávio, é dono desse carrinho aqui, A e X0624, que já quebrou várias vezes ali o para-choque, mostra lá, Caio. O para-choque do carro, ele tá quebrado, e toda vez que quebra a suspensão, ele que tem que arcar com as consequências, com a despesa. Deus e Anho. É, Deus e Anho. Deus e Anho de quê? Ferreira da Silva. Você que fez a denúncia? Foi, porque... Deus e Anho, como é que tá a situação aí, Deus e Anho? Tá precária aqui, porque nem o ônibus quer pegar as crianças aqui, eles vão um dia pra aula, passam três, quatro dias e eles não vão. Aí, só reclamação, porque quebra carro, é... Só o senhor vendo mesmo a situação do carro. A gente vai entrar pra ver, vamos constatar, vamos ver de perto. Gessiane, me fala uma coisa, Gessiane. Eu tô vendo aqui que daqui pra frente é só lama. Isso. E ela já caiu, sua filha do carro? Nós já caímos uma vez, né, de moto, que o meu marido... Ai, não, tu. É, eu, meu marido, só que nós se batimos, né, que ele não... a moto caiu, só bateu ele, né, a nenê não... Aí, uma vez, quando eu tava grávida, também, eu já caí aqui, nesse ramal. Aí, já reclamemos também, por causa do ramal, o prefeito veio, diz que ia mandar fazer... Só o lambança. Só o H dele. Depois de andar três quilômetros pela estrada de chão, no ramal de difícil acesso, nós chegamos até a casa da denunciante, que já tinha vindo na frente com o vizinho. E o mais triste que eu fiquei sabendo aqui é que essas crianças têm que andarem a pé. Essas crianças têm que andar a pé daqui até... lá no Progresso, até na frente do ramal. São aproximadamente três quilômetros. Não tem iluminação pública, de noite é um breu. E o perigo de cobra e de animais silvestres é muito grande. Como é o seu nome? Meu nome é Deise. De quem? Deise Silva dos Santos. Deise, quando você vai levar as crianças pro hospital, como é que você faz? É difícil de nós levar, porque quando a criança passa mal aqui, a gente depende do carro dos outros, né? Aí às vezes as pessoas não querem levar por causa dos buracos e por causa da escuridão que tá de noite também pra gente sair. O ônibus não entra mais pra pegar eles. Não entra também onde puderam, né? Não tem como vir. Aí eles faltam mais aula do que vão pra aula, entendeu? Aí sempre nós estamos com esse problema, acho que já tá com mais de seis meses já, nós estamos pedindo ajuda. O prefeito Chico Doido veio aqui dois dias antes da eleição, falou pra nós que era... Não meteu, mas não cumpriu. Não meteu que era o primeiro ramal que você ia desfaltar, era esse daqui. Gente, essas crianças aqui... Tem mais crianças que se escolhem. Elas passam por essa dificuldade. E a gente pode observar aqui, ó, que a comunidade aqui está precisando de apoio. Ramal Bom Jesus, aqui no quilômetro 7 da rodovia Manoel Urbano. Gente, aqui está a comunidade do Ramal Bom Jesus. Como é seu nome, senhora? Luísa. Quantos anos, não, Luísa? 65. 65, passando essa necessidade aqui. Veio, tem um terreninho aqui pra ver se repousa, arrumou, foi um problema. É, problema de saúde. Ontem eu fui pro pronto-socorro, uma hora da manhã, com essa tormenta aí. Do escuro? Do escuro. E agora os buracos, né? A dificuldade daqui pra lá pra gente poder chegar, 30, 40 minutos pra chegar lá na pista no asfalto. Pra chegar no progresso. No asfalto, é. A gente não só tem o problema do ramal, como a gente tem o problema da luz também. Aqui, olha aqui o documento. Iluminação pública. Não existe. Aqui. Assinado pelo vereador PP. PP assinou, foi? Foi. Pra pedir. Pra pedir, não pediu. Não, sumiu. Vamos atrás do PP? Tá aqui, PP. Mostra aí. Isso aqui é da luz. Tá aqui. A luz. Olha aqui, ó, vacinado. Assinatura do... Eles estão todos documentados, isso aqui é o documento. O prefeito tem que voltar aqui, porque ele veio aqui, prometeu e não fez nada. Eu vou terminar essa reportagem aqui dentro da casa, que o pessoal aqui assiste. Agora. Com imagens de Kelly Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa... Agora! Olha, eu quero fazer uma pergunta. O Chico doido já foi internado? Porque... Vai fazer o quê? Vai resolver como a situação dos moradores lá do Distrito do Cacau. E não é só no Distrito do Cacau-Pireira, não. Iranduba também tá numa situação precária. Cadê o prefeito? Não vai fazer nada? Tá onde? Tá onde, Tony, o prefeito de Iranduba? Eu tô doido. Tá doido. Em algum lugar? Não é possível. Ah, ele tá ainda... Mas olha, já... Quase... São 40 minutos aqui, falta 30 minutos pra meio-dia. Já tá, já pode assumir. Já pode voltar pra assumir. A prefeitura acabou o carnaval. Acabou a festa, acabou a ter essa feira gorda, a segunda-feira gorda. Quarta-feira de cinza, depois da missa, já pode ir. Não, já tem... Porque tá às cinzas mesmo, viu? Cacau-Pireira tá num período de cinza ali. Tá tudo negro. É assim que tá Cacau-Pireira. E eu quero saber como é que vai resolver. Cadê a nota do Chico Doido? Cadê a nota? Vocês ligaram pra lá? Vocês falaram com alguém de lá da prefeitura? Produção? Hum... Tá? Alguém atende o telefone aí da produção? Que ninguém quer atender o telefone da produção lá no Distrito do Cacau-Pireira? Por favor, pra saber o que que tá acontecendo? Porque a assessoria de imprensa tem que não dormir, não. A assessoria de imprensa fica 24 horas ligada no que tá acontecendo. E a gente não é a primeira vez que tenta entrar em contato. Lá vai lá correndo doido ali, ó. Corre, Aspininho. Lá vai lá correndo doido. Olha, 24 horas a assessoria de imprensa fica ligada na imprensa. A gente tá trabalhando aqui desde as 5 horas da manhã, que eu posso dizer agora, porque a gente tá nas 6 horas. Cadê? É a assessoria. Cadê a nossa resposta? Não é a primeira vez... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não é a primeira vez que a gente denuncia o Distrito do Cacau-Pireira. Não é a primeira vez que a gente denuncia a Iranduba. E aí, ninguém dá nem confiança. Enquanto isso, fica o morador lá pedindo arrego, pedindo socorro. Quando a assessoria não dá confiança pro programa, não está dando confiança pro morador que tá denunciando. Porque se o morador procura agora pra poder denunciar, é porque ele tá pedindo socorro. Ele já recorreu a toda a prefeitura, aos poderes públicos, estaduais, municipais. Tá pedindo socorro de todo mundo e ninguém atende. E simplesmente estão o quê? Silentes. Silentes, calados. Ninguém fala nada. E ainda tem dois anos de mandato. Dois anos. Tem 2019 inteiro e tem 2020 inteiro de mandato. E cadê? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito que não dá confiança? Cadê o prefeito que não responde? Eu quero que entre em contato e insista até alguém atender lá em Iranduba. Porque ninguém atende lá em Iranduba. 11 horas e 25 minutos, a gente não pode ver o morador. Se aqui na capital ele já sofre, imagine você no interior do estado como a gente tá trazendo pra você. 11 horas e 25 minutos, a denúncia agora vem... Balsas. As denúncias são... A denúncia agora vem... A denúncia sobre a segurança nas balsas que faz a travessia ali no nosso rio. Telespectador na linha do programa da comunidade. Alô. Alô. Bom dia. Sim. Bom dia. Márcia, o problema é o seguinte. Quando a gente fica na fila pra embarcar na balsa, eles emitem um comprovante com a quantidade de passageiros que tá... Hum... Com a quantidade de passageiros que tá no carro. Só que nesse comprovante, eles só colocam duas pessoas. Inclusive, hoje eu atravessei com cinco pessoas no meu carro e no meu comprovante, tanto faz de ida como na vida, só tá duas pessoas. Ou seja, se acontecer um acidente que Deus o livre, eles não vão saber o tanto de pessoas que tava na balsa. Outra coisa, o tanto de cadeira que tem aonde fica os passageiros, não é compatível com o quanto de cadeira que vai de pessoas que vão buscar. Porque cada carro tem lugar pra cinco pessoas que não tem cadeira, então fica aquele monte de gente. Não tem colete suficiente, os coletes ficam todos amontoados um em cima do outro. Ou seja, aconteceu, vai ter que correr tudo só pra um canto. Não são distribuídos como é pra ser. O padrão da Marinha exige. Outra coisa, a Marinha tá na beira fazendo fiscalização e eles só fazem na saída. Quando que poderiam fazer? Lá no meio do rio, que era pra ver a real, a real, como é que tá acontecendo, como é que eles estão fazendo essa travestia. Porque eles só organizam o pessoal quando chega. Ou seja, quando não há mais perigo. Então eles não estão preocupados com a segurança. Eles estão preocupados com a multa que eles podem vir até da Capitania dos Portos, entendeu? Eu queria que fosse que vocês fizessem, eu tenho fotos, como a balsa tava lotada hoje. Eu tenho fotos, eu vou mandar por agora, eu queria que vocês... Você tá vindo lá, você tava vindo de onde? Você tava vindo de qual município? Eu tava vindo do Careiro pra Ceasa. Você tava vindo do Careiro pra Ceasa, voltando do feriado, por isso que a balsa tava lotada. Só que, óbvio que isso é programado, todo mundo sabe que época de feriado e feriado prolongado, todo mundo sai da cidade, a maioria das pessoas saem da cidade, sai da cidade. E você tava voltando do Careiro e pegou uma balsa lotada. E isso, obviamente, a Capitania dos Portos tem que fiscalizar. Tem sim que fiscalizar. Tem que parar o comandante, parar a embarcação, procurar o comandante. E se for o caso, fazer a contagem sim dos coletes. Sabe por quê? Por que eles não deixam que ninguém fique dentro do carro quando você atravessa, não é verdade? Você entrou no carro, você é obrigado a sair do seu veículo e subir e ficar lá naquela parte superior da balsa. Não é assim que acontece? Sim, sim. Ou ficar do lado do veículo, mas não pode ficar dentro do carro. Não pode ficar dentro do carro. O problema é que eles não têm colete pra obedecer a demanda que tem de carro, de pessoas que sabem do carro, entendeu? Entendi. Não tem. E outra coisa, os coletes não são arrumados como é pra eles ficarem nesses navios que fazem viagem, coletes são distribuídos em cima de cada rede, em cima de cada camisa, não. Lá eles ficam todos mutuados em um canto só. Entendi. Ou seja, causa uma confusão. Não, se por acaso a balsa naufragar, vai todo mundo só pra um lado e vai causar uma confusão danada, vai ter gente se matando, se afogando e não vai conseguir pegar todos os coletes. Obrigada pela participação, produção. Pega a ligação aí, anota direitinho o contato do telespectador, porque a gente precisa contactar a Capitania dos Portos, a Marinha do Brasil, pra poder fazer a fiscalização e saber o que que tá acontecendo que não tá tendo a fiscalização com relação aos coletes. Então precisa atualizar essa informação e a gente precisa saber qual é a providência da Capitania dos Portos. Se for o caso, ele disse que tem fotos, vamos fazer uma reportagem com ele, tá? 11 horas e 29 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, obrigada pela audiência no Facebook. Traz os nomes de quem tá ligado comigo no Facebook. Posso ir lá? Ed, eu tô indo aí contigo agora. Eu estou indo aí contigo agora. Tem que avisar, né? Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira, Márcia. E aí, o que que a gente tem? O que que é isso, Ed? Bom dia, trouxe aqui pra vocês hoje um escondidinho com macaxeira, purê de macaxeira. De carne seca. Não, trouxe de cocumelo chimé. Como a gente não usa nada de ingrediente de origem animal, nós trouxemos de origem vegetal. Né, gente? Um escondidinho de cocumelo chimé, bem delicioso. E aí, nós vamos aprender daqui a pouquinho essa receita, passo a passo. Então, você que tá aí assistindo o programa agora, fique ligadinho nessa receita. Você que gosta, né? De acompanhar esse quadro. É. Ai, é muito gostoso, né, Márcia? É uma delícia mesmo. Vários pratos a gente faz no cocumelo. E hoje, nós vamos estar trazendo essa versão aqui de escondidinho, no lugar da carne seca, o cocumelo chimé. Cocumelo chimé já tá ali do lado, ali me olhando. Todo cheio de coisinha, assim, de chapeuzinho. E, claro, que a gente também tem dois vale-almoços lá pro Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, tá? Liga 3307-3950. Não diga, Lô, diga. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, né, Ed? Isso mesmo, pra você ganhar o almoço. E lembrando que tem um empório bem na frente. Então, todos os ingredientes que a Ed usa lá na comida, ela também vende lá. Que é pra você não ter desculpa de, não achei isso. Não achei aquilo, não achei não sei o quê. 11 horas e 30 minutos. Hoje, eu não estou com inveja de Emerson Santos, que vai comer na casa das pessoas hoje, na minha casa agora. E eu também vou comer aqui a sua comida. Na minha casa agora, com Emerson Santos. Márcia, eu estou aqui pedindo uma água aqui na casa da telespectadora. Qual é o teu nome, Márcia? Antonieta. Dona Antonieta, ei, mana, vem cá, ei. Ei, mana, vem cá, essa aqui. Olha, é a cantora, hein, Márcia? É a cantora. É, eu estou sabendo descobrir aqui. Tudo bem, Márcia? Qual é o teu nome? Priscila Marques. Um pedacinho de uma música, rápido. O meu vaqueiro, o meu pião, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, boi. Olha aí! Os aplausos! Palmas pra ela! Obrigado pela água, viu? Daqui a pouco eu volto. Frita um ovo pra mim. Frita um ovinho. Tem bife, bife de fígado. Eu quero. Olhão. Eu quero, eu quero, eu quero. Seguinte, vamos aqui. Esse aqui não se perde, viu? Esse aqui não se perde nunca, tudo bem? Tranquilo e favorável. Qual é o teu nome? O Anderson. O Anderson, você mora há quanto tempo aqui no Monte Sião? 29 anos. 29 anos. 29 anos. Casado, solteiro? Casado. Quantos filhos? Dois filhos, minha esposa Edilene tá assistindo aí, ligadinho, sua fã ela é, hein? É? Como é o lugar? Edilene. Edilene, um abraço, Edilene. Faz uma declaração pra ela agora, duvido. Isso. Eu vou cantar uma música, Márcia. Márcia, eu vou cantar uma música. Vai! Sei que não é fácil prestar atenção, a igreja está tão cheia, rola uma tensão, por isso decidi usar só um piano, pra chamar sua atenção. Então, te amo, meu amor. Palmas! Palmas! Deixa eu entrar aqui, qual é o seu nome? Angel. Angel, posso entrar aqui na casa? Cheio de curuminho, né? Parece a casa da May, né? A May Chapiama. A May Chapiama é a mãe de multidões. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Qual o seu nome? Tiago. Tiago, e o teu nome? Rosária. Rosária, e o teu nome? Suziane. Suziane, o que é que tá fazendo aí de comida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, aqui é um frango, né? É, vocês estão rindo, né? Tem um franguinho, aí tem um pãozinho aqui também. Cadê o pão? Deixa eu dar uma olhadinha no pão. Eu gosto de pão. É, agora cadê o café, gente? Tem café não? Tem aqui. Ah, tem um cafézinho. Ah, tá. Pronto, mas calma, calma, calma. A partir de hoje, no quadro Na Minha Casa Agora, nós temos um passapelho. Um parceiro, né, que você já viu aí, que é um parceiro aqui da Zona Lerte mesmo. É o melhor, viu? Menor preço, facilidade e tudo de bom. E eu quero saber da senhora qual é o nome do novo patrocinador e parceiro do quadro Na Minha Casa Agora. Eu tenho supermercado. Tem certeza? Tem. Será? Será? Ganhou! Eita, alegria! Essa sardinha faz com farinha pra mim, tá? Tá bom. Tá bom? Gostou? Chegou em boa hora? Boa hora. Não vai chorar, que eu choro também, viu? Boa hora mesmo. E olha aí, ó. É uma cesta completa, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Palmas pra ela, gente. Palmas pra ela. Ela tá chorando. Ela tá chorando! Olha, nós estamos ao vivo aqui, tá aqui a TV. Olha aqui a TV. Olha aí, ó. Estamos ao vivo no programa da comunidade, que não é nada gravado, não. Aqui é TV e tem mais, viu? Tem mais. Pra você que é telespectador e pra você que assiste a programação da nossa nova TV em Tempo. A TV em Tempo tem amor, tem emoção, tem coração. É por isso que nós estamos todos os dias, a Marcia está aí no estúdio, todos os dias mandando informações pra vocês. E também muita alegria e muita emoção. Tem uma coisa que eu gosto muito, sabia? Na minha casa agora. Muito mesmo. Agora é essa casa aqui! É! Eu quero esse pão, hein? Eu quero esse pão aí. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Willemis. Willemis. É sua filha? Tudinho. Tudinho? É Chapiama, né? Seu sobrenome, é? Não, não, não. É a minha Chapiama, rapaz. A mãe de multidões. Tá grávida de gêmeos. Já tem 10 e tá grávida de gêmeos. É. E parece que a Cheia também tá grávida, viu? É, tá na TV. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui. Olha aí, mano. Tudo bem contigo? Qual o teu nome? Anderson. Anderson. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Estamos ao vivo ali na televisão do nosso telespectador. Tem comida hoje nessa casa? Tem. O que que é? Será que dá pra vir aqui? Tem uma sopa? Sopa de quê? Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui. Agradecendo ao dinheiro. Ah! Só não pode abrir, senão vai explodir essa panela de pressão. Mas é sopa de quê? É sopa de carne. Sopa de carne. Acho que eu vou ficar por aqui, viu? Agora é o seguinte. Vem comigo pra cá. Vem comigo. Curumins. Eita, Curumins. É Curumins. É a criança. Nesta quarta-feira de cinza. Até o Rei Salomão tá na área, viu? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra luz. Corre pra luz. Corre pra luz. Seguinte. Vem pra cá. Pra esse lado aqui. Você é casado, solteiro? Casado. Qual nome é sua esposa? Jacira. Dona Jacira. Tá aí a Dona Jacira? Ah, tá ali a Dona Jacira. É, vem cá, Dona Jacira. Fica aqui ao lado do seu marido aqui. Seguinte. A partir de hoje, no quadro Na Minha Casa Agora, nós temos um patrocinador, né? Um parceiro do quadro, que é, olha, tudo de bom, viu? E aqui pertinho, né? E eu quero saber do senhor. Você que assiste a programação da nossa nova TV em tempo, qual é o nome do novo parceiro? Eu esqueci. Hã? Tupi Supermercado. Ha! Ha! Como é o nome? Tupi Supermercado. Você é muito gaiato, esqueci. Ganhou! Palma pra ele, gente! Vai, Rei Salomão. Vai, vai, vai. Olha aí, ó. Eee! Ganhei esse sextão aí do Tupi Supermercado. Quem manda beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra todo mundo que tá me assistindo. Pra todo mundo que tá te assistindo. Pra minha, ó, pra minha mãe, pro meu pai e pra todo mundo que tá assistindo. Gostou? Chegou embora? Chegou embora. Chegou embora. Esse aqui é o baião de dois, né? Se baião é bom sozinho, o que dirá baião de dois, hein? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Quer mandar beijo pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém? Calma! Tá muito nervoso. Vem cá, vem cá. Vai mandar beijo sim. Beijo, beijo dos dois. Não, não, beijo. Beijo, beijo dos dois. Os aplausos! É casal, né, gente? Olha, daqui a pouco eu volto, hein? Seguinte, Márcia, eu vou ficando por aqui no quadro, na minha casa, agora. Semana que vem eu volto. E aí, mana, tudo bem? Vou lá na tua casa comer, viu? É o seguinte, Márcia, eu volto contigo nos estúdios, porque daqui a pouquinho tem um minuto oferta. Mas eu volto contigo, Márcia! Vamos lá, gente, assim, ó. Assim, ó. Vamos lá. Aí, ó, Márcia! Parece uma criança o Emerson, né, gente? Parece uma criança, né? É uma criança ele. 11h37, daqui a pouco ele volta, você que tá do outro lado, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. E o WhatsApp também tá esperando por você, 992-09-0090. A Ed já tá preparando o escondidinho de Chimej. Vamos lá pro telespectador, que tem telespectador na linha do programa da comunidade. E parece que teve o acontecer, foi submetido a um assalto, né? Alô! Alô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Você quer se identificar? Sim, Tônia Mery. Como? Tônia Mery. Sônia, o que foi que aconteceu, Tônia? Roubaram a minha moto aqui na Cidade de Deus, na Rua Fluminense, às 21h. Foi ontem à noite, então? Foi dia 1º de março. Ah, foi às 21h do dia 1º de março. Essa imagem que tá aparecendo agora aqui é uma bis, é isso? É uma bis laranja? É uma tripton e amarra. Isso não é bis, é uma tripton. Ok, desculpa, gente, eu não conheço moto. E ela é laranja assim na frente, é isso? Ela é laranja, só que ela está envelopada com bronze dourado. Ah, você envelopou a moto porque você usa ela pra trabalhar, né? Você usa ela pra fazer o quê? Eu uso ela pra fazer minhas cobranças e é através dela que eu faço minhas cobranças, sustento as minhas filhas, pago meu aluguel, entendeu? A gente conseguiu agora a imagem da tua moto mesmo, da moto que você envelopou com aquele... Com papel assim, meio quadriculadinho, né? Só que toda bronze. E foi um assalto? Pegaram a arma, colocaram a arma ou roubaram da frente da sua casa? Eu estava chegando de casa, né? Com material da minha banquinha, que eu tenho uma banquinha de café da manhã. E aí eu saí da moto pra abrir o portão. Quando eu voltei pra pegar a moto, eles já me abordaram. Eram dois miliantes numa bronze preta. Eles estavam de capacete, sem capacete? Os dois estavam de capacete. Ainda fica difícil pra reconhecer, né, Sônia? Fica difícil de reconhecer. Tônia, desculpa. O diretor tá me corrigindo aqui que não é Sônia, é Tônia. Tônia, olha só. Você sabe a placa? Você lembra de cabeça a placa aí agora? Sim. Qual é a placa? THA. THA. 0668. 0668. Eu quero que coloque a placa, por favor, aqui, ô Ryan. Por gentileza, coloque a placa da moto dela também, porque como é envelopada, pode ser que eles descolem, né, esse adesivo e acabe voltando à cor original, que é aquela cor laranjada que a gente mostrou agora há pouco aqui na tela. Então eu quero pedir pro Ryan, por favor, colocar a placa da moto pra que a pessoa, se de repente ver essa moto pela rua, né, andando ali pela... com alguém utilizando, ou numa oficina mecânica, né, porque às vezes eles roubam a moto pra poder vender as peças, desmontar, que entre em contato ou pelo telefone aqui da Tônia, que é o 991-47-4618. É, Tônia, confirma a placa, por favor. C-H-A-0668, é isso? É, a letra P. É P de pato. Isso, P de pato. P de pato, por favor, diretor. P de pato, H-A. Não é isso? Isso. Ok, coloca aqui, corrija aqui pra mim, 0668. Agora sim tá correto. Isso. Muito obrigada, viu, Tônia? Eles levaram os meus documentos, tá? Levaram minha habilitação, documento da moto. Levaram tudo. Levaram tudo, né? Meus cartões. Uma pena isso. Vamos tentar ver se a gente consegue localizar. O nosso programa, com certeza, também fica no Facebook. Você sabe que a gente também veicula o programa pelo Facebook ao vivo. Então, quem souber aí o que abrange mais ainda, atinge mais pessoas, né, abrange mais pessoas. Então, quem tiver qualquer formação da moto da Tônia, por favor, entre em contato. A placa da moto é PHA 0668. Não sei se ela ainda está com essa característica do dia que ela foi roubada, que é esse envelopamento bronze. Se não, ela é laranja. Por baixo desse plástico, a cor é laranja. Então, se alguém viu a moto, por favor, entre em contato e denuncie. Se você não pegar o celular agora, não anotar agora o celular, entre em contato pelo 181, que é a denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Só devolve a moto pra mãe de família, porque ela precisa da moto pra poder sustentar os filhos. 11 horas e 48 minutos, sem notícia de polícia. Mais notícia de polícia aqui na tela. Só que essa sirene e Ricardo, que um trio foi preso na noite dessa terça-feira, logo depois de assaltar um ônibus na Avenida Max Teixeira. Quem conta os detalhes é Vitor Gouveia. Os usuários do transporte coletivo estão sofrendo cada vez mais com os assaltos aos ônibus aqui na cidade de Manaus. A polícia até faz as operações pra tentar coibir essas práticas, mas parece que os bandidos, ó, não estão nem aí. Ontem, três indivíduos, dois homens e uma mulher, acabaram assaltando o ônibus da linha 301, lá na Avenida Max Teixeira, que fica na zona norte da capital. Eles acabaram furtando todos os pertences dos passageiros que estavam dentro do ônibus e também roubaram a renda do coletivo. Esses três indivíduos, no momento que eles estavam saindo do ônibus pra fugir, acabaram sendo presos pela polícia e encaminhados para o Distrito Integrado de Polícia. Então, ó, fica aqui o nosso alerta pra você que é usuário do transporte coletivo. Se você estiver na parada de ônibus ou então estiver dentro do ônibus, não dê mole. Se estiver usando o celular, guarde o celular, não use o celular pra não dar mole pra esses bandidos. Tem uma bolsa? A bolsa tá pra trás? Coloca a bolsa pra frente, deixa ela guardadinha, porque agora, ó, tá perigoso. Então fica a nossa dica aí para os usuários do transporte coletivo. Esses três indivíduos que eu falei que assaltaram a linha 301, eles foram encaminhados para o Distrito Integrado de Polícia e agora vão ficar à disposição da Justiça. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. E a mulher que foi presa, a mulher que foi presa ali vai comemorar o Dia Internacional da Mulher na cadeia, porque não é honesta, não é correta, não é trabalhadora, vai comemorar o Dia Internacional da Mulher na cadeia. Deixa eu fazer só mais uma denúncia com respeito, com relação ao transporte coletivo. A linha 678, que faz linha lá pra Ponta Negra, o ônibus tá acabado. É um ônibus da Global Green. E as pessoas que atendem lá, os nossos colaboradores lá do supermercado, que é o Irioca, que ontem eu fui lá no Irioca, passei rápido pra comprar umas coisas lá pra casa e os meninos lá estavam dizendo, olha, a linha tá ruim, o ônibus tá ruim, tá todo quebrado, não tá limpo, tá fazendo a queimada, a gente fica com medo de pegar fogo e tal. Então eu queria pedir, por gentileza, com o pessoal da Global Green, voltasse os olhos com mais atenção pra linha 678, que o pessoal lá chega de madrugada, tem medo de assalto, ainda tem que andar com o ônibus todo quebrado, tá? 11 horas e 44 minutos. Olha, você que tá do outro lado acompanhando o programa, vambora mandar de assunto, vambora trazer uma dica, presta atenção, porque a Ronda tem uma notícia que é top. Chegou nas concessionárias a nova Pop 110i. E se você já era fã da Pop, vai ser ainda mais da nova Pop 110i. Afinal, a nova Pop tá com bancos com uma textura exclusiva e, gente, na cor vermelha. É mais conforto, modernidade e estilo na nova Pop. Outra novidade é o sistema de freio CBS, que faz a frenagem e traz aí muito mais segurança, porque você aciona o freio traseiro, o sistema aciona parcialmente o freio dianteiro e você não perde o controle da moto, garantindo menor distância de frenagem e maior segurança. E não importa onde você esteja, o sistema de suspensão foi feito pra andar por onde a vida te levar. Pode aventurar com a nova Pop, porque a sua Pop topa qualquer parada. E se o assunto é resistência e economia, a nova Pop continua sendo a melhor opção, porque você anda muito com pouco combustível e tem uma moto que não te deixa na mão. Não deixe seu sonho pra amanhã. Procure uma das nossas concessionárias hoje mesmo e conheça a moto mais Pop do momento. Nova Pop. Se é Pop, é top. 11 horas e 45 minutos. 11 horas e 45 minutos. Vamos lá, você que está acompanhando o programa, a gente vai pra um rápido intervalo. Mas a gente vai trazer pra você no próximo bloco mais uma apreensão de drogas. Pelo menos 10 quilos de drogas do tipo skunk, maconha do tipo skunk. Ninguém foi preso, mas a gente vê mais uma atuação da polícia coibindo o corredor de tráfico de drogas, que são os nossos rios. 50 mil reais, mais ou menos, foi avaliada essa droga. 10 quilos de maconha do tipo skunk. 11h46, a gente volta já já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti